Acabou de sair uma sinopse do primeiro episódio de Ranyo no Yashahimi e eu vou trazer agora pra vocês com exclusividade em primeira mão pra gente já poder teorizar várias coisas, tá bom? Não esquece que eu vou fazer uma live lá no dia de estreia, dia 3 de outubro 30 minutos antes, aqui no YouTube Ou seja, o anime vai estrear lá no Japão às 5h30 da tarde o que pra gente é 5h30 da manhã do dia 3 de outubro Então às 5h da manhã eu já vou estar online em live pra gente poder teorizar um pouquinho em cima das informações que a gente já tem e tudo mais E hoje também tem vídeo às 7h da noite Esse aqui é um vídeo bônus, aliás, essa semana tá cheio de vídeo bônus porque tá saindo muita informação porque a gente tá quase lá na estreia de Ranyo no Yashahimi Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e eu vou trazer pra vocês em primeira mão agora a sinopse do primeiro episódio de Ranyo no Yashahimi que foi divulgada ali pela NTV O site eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem conferir Foi feita uma tradução aqui com um tradutor básico mesmo, tá? Então pode conter alguns pequenos erros, mas o contexto no geral é esse mesmo E eu vou agradecer a página Jaquemlaamabonita que foi a página que trouxe essa informação pra mim Então ela publicou lá, eu vi e tô trazendo aqui pra vocês Então crédito total deles por ter pego essa informação lá no site oficial E bom, ao que parece, o primeiro episódio vai ser justamente aquele pequeno previewzinho que a gente viu que não tinha nem som nem nada a respeito da Toa estar sendo capturada A Toa foi realmente capturada por um senhor feudal Que é justamente o da mansão Canto É o sobrenome da família desse senhor feudal E a gente não sabe o porquê nem nada Mas a gente já tem aqui a maneira como eles vão relacionar aquele capítulo especial Que se você não conhece, eu tô deixando aqui no card De Inuyasha, onde aparece o Nenokubi Que é o vilão de Ranyo no Yashahimi até então Também tô deixando um outro vídeo no card onde eu explico isso E a gente já sabe então como vai funcionar a relação pra introduzir a história desse capítulo especial Na trama de Ranyo no Yashahimi E é justamente que a Toa foi capturada lá na era feudal Pelo pessoal da família Canto Da mansão Canto Nessa mansão onde Munerissa acaba contando a respeito de Nenokubi Um yokai que se libertou junto com outros yokais que estavam selados E muitas pessoas foram atacadas na época e perderam suas cabeças Igual a gente vê no capítulo especial Que esse yokai enfrentou Inuyasha e Miroki anos atrás Que é dito que ele conta a história do extermínio do monstro Nenokubi Há 10 anos atrás O que dá a entender que pelo menos eles acreditam que o Nenokubi realmente foi morto O que a gente não entende pelo trailer que foi apresentado pra gente Então a gente não sabe exatamente como vai acontecer isso Porém, ao que tudo dá a entender dessa preview E eu tô fazendo uma interpretação Vocês podem conferir ali no site oficial A Toa, não sabemos exatamente como ela chegou na era feudal Mas ela vai ser capturada ali pelo pessoal dessa mansão Desse senhor feudal Mas é essa forma como vai ser feita a ligação Entre o capítulo especial E uma provável introdução da história do Nenokubi Para as nossas novas protagonistas Então a gente pode entender que Inuyasha e a Gomi e os demais Realmente fracassaram em derrotar o Nenokubi E aí onde, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor O vídeo onde eu falo que ele é o vilão dessa saga A gente já sabe o que aconteceu com o Nenokubi Inclusive que ele está mais forte Então, muita coisa pra gente teorizar Deixem seus comentários aqui sobre o que vocês acham que vai acontecer nesse primeiro episódio O que aconteceu com o Mirok e o Inuyasha e os demais A gente sabe que deve estar relacionado ao Nenokubi Então, muita coisa pra teorizar Vocês podem comentar Deem like nesse vídeo pra dar uma força E compartilhem pras pessoas já irem tomando conhecimento da sinopse do primeiro episódio Porque não vai demorar pra gente ter a estreia E eu tô muito ansioso pra assistir isso com vocês Um grande abraço e até mais!